Qual a importância da Bossa Nova na formação de um guitarrista? A importância da Bossa Nova não é do guitarrista Vitor Mello, não é a vida. Eu acordo escutando Bossa Nova, eu vou dormir escutando Bossa Nova. Bossa Nova tem uma combinação que o Rio de Janeiro, esquecendo de tudo que eu falei do meu show, tem uma combinação maravilhosa do Rio de Janeiro, que é sol, praia, montanha, vegetação e a Bossa Nova, é uma coisa maravilhosa, você tem tudo, você tem melodias lindas, sofisticadas, harmonias maravilhosas, complexas e agradáveis e Bossa Nova é tudo pra mim, eu sou a Bossa Nova e vivo, acordo, durmo, janto, almoço, amo o Bossa Nova, amo a história da Bossa Nova, amo as figuras da Bossa Nova, eu tive o prazer, e tenho o prazer de ser nele, de como é que não está, o Carlinhos Lira, o Vanda Sá, tenho um disco com o Marcos Valle, ao vivo, em Montreal, no Canadá, toquei com o Sérgio Mendes, toquei com o Mir Goddata, então a Bossa Nova pra mim é a minha vida, é a minha felicidade.